A sala do Cine Praia Grande estava lotada para ver um dos documentários mais importantes do Maranhão na tela Brincando na Floresta, que conta a história do mestre Apolônio, um dos ícones do Buma Meu Boi Está muito bom, até dar esse clima de descontração, que eu acho que a arte é isso, é transgredir sempre Ver essas produções maranhenses, ver que nós estamos saindo de um patamar bem baixo, estamos conseguindo alcançar outros níveis O roteiro foi produzido com a proposta de levar o telespectador a refletir e se interessar pela brincadeira que sobrevive aos tempos modernos Eu li um livro chamado Memórias de Velhos, com várias histórias de mestres da cultura maranhense E me deu muita vontade de fazer, porque eu vi que essa brincadeira existe naquela comunidade Que é uma comunidade de periferia, aqui de São Luís, que é a floresta, que é a liberdade O documentário levou quatro meses para ser finalizado e durante o processo, uma equipe de produção acompanhou o dia a dia de quem vive a tradição do Bumba Meu Boi Depois de tudo pronto, o documentário foi exibido no São Luís Quatro Cantos, um projeto paralelo ao Maranhão na tela Quando a gente selecionou as histórias, nossa ideia era justamente essa, trazer o máximo possível de São Luís mesmo para a tela Quem foi influenciado pelo mestre Apolônio no Bumba Meu Boi, se alegra pelo sotaque da baixada ter ganhado as telonas A gente fica assim, satisfeito, ter uma brincadeira bonita e famosa E aí Tchau, tchau.